Se prepare, porque na dica de hoje, resolveremos um grande problema. Como é que você pode compartilhar vídeos longos pelo WhatsApp e sem ocupar espaço? Eu sou Marília Guimarães e você está no Entender Noi Fone. Vamos lá? E antes de começar essa dica, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal do Entender Noi Fone se você ainda não se inscreveu, porque a dica de hoje você tem a certeza que você ainda não viu em lugar nenhum. Então, eu aguardo. Se inscreva no canal. Vamos agora para ela, para a dica. Como é que, Marília, eu posso compartilhar, então, vídeos longos pelo WhatsApp sem ocupar espaço? É isso mesmo, exatamente isso. E o que eu vou te mostrar é como é que você pode compartilhar um vídeo através do iCloud e a outra pessoa vai receber, vai poder assistir esse vídeo e se ela quiser, ela vai poder baixar esse vídeo, certo? Como é que você vai fazer isso? Vamos lá? Primeiro, você vai abrir o seu aplicativo de fotos no seu iPhone ou então no seu iPad e vai escolher qualquer vídeo que você deseja. Marília, pode ser um vídeo de 3 minutos, sim, 5, 10, 15, 21 horas, o tempo que você quiser. Escolha o seu vídeo aí. Estou dizendo, vídeo longo, não vai cortado, inteiro, sem problema nenhum. Escolha, então, o vídeo. Deixa eu escolher aqui. Vou escolher um de 3 minutos e 32 aqui, que é o que eu tenho para te mostrar agora, certo? Toco, então, em cima desse vídeo. E assim que você fizer isso, o vídeo vai abrir. E você vai observar que no canto inferior esquerdo, você tem um quadrado com a setinha para cima. Toque nessa opção e aqui, quando você deslizar um pouco mais para baixo, você vai ter a opção copiar link do iCloud. É essa opção que eu quero que você toque. E quando você fizer isso, essa opção pode ser que apareça, preparando o link do iCloud. O que foi que o seu iPhone acabou de fazer? Ele pegou esse vídeo, colocou em uma parte do iCloud e gerou um link, como se fosse um site, para que você possa compartilhar com qualquer pessoa, através de qualquer aplicativo, e-mail, inclusive o WhatsApp. Marília, e cadê o link? Calma, o link já está copiado. Como é que você vai utilizar esse link? Se você quiser mandar pelo WhatsApp, você vai abrir o WhatsApp, vai abrir a conversa, vai tocar, segurar, e a opção de colar vai aparecer. Toque em colar e você vai ver o link ali para você enviar para a pessoa. E a pessoa que recebeu esse link, o que é que ela vai fazer? Assim que ela tocar, o aplicativo de fotos vai abrir. E quando esse aplicativo abrir, ela vai ter a opção de assistir aquele vídeo, e é claro que isso vai depender também da conexão de internet da outra pessoa. Vai abrir mais rápido ou vai abrir mais devagar? É só aguardar. E enquanto ela estiver assistindo, ela também pode escolher a opção de salvar. Simples assim, a pessoa do outro lado recebeu um vídeo do tamanho que você quis enviar, vai poder assistir e se ela quiser, ela pode salvar. E dessa forma, não vai ocupar o espaço no iPhone da pessoa. E como eu recebo as suas dúvidas aqui do outro lado também, eu já sei que você está com algumas. A primeira delas é, Marília, como é que eu vejo? Gostei muito desse negócio aí. E já compartilhei diversos vídeos com várias pessoas, gerando esse tal link aí do iCloud que você acabou de me mostrar. Como é que eu consigo ver o que foi que eu já compartilhei com alguém? Você vai abrir o aplicativo de fotos, e com o aplicativo de fotos aberto, você vai tocar na opção Para Você. E dentro do Para Você, vai deslizar lá para baixo, e você vai ver links do iCloud. Se você já gerou vários links de vários vídeos diferentes, você vai ver tudo aqui. Detalhe bem importante, porque não vamos parar com essas dúvidas, porque eu sei que tem mais. Uma delas é, Marília, por quanto tempo isso aqui vai ficar no ar para que uma outra pessoa baixe esse link, esse vídeo que eu acabei de compartilhar? Você vai tocar em cima de qualquer um desses que você criou, e assim você vai ver que ele, inclusive, mostra aqui. Esse vídeo, ele fica compartilhado, esse link fica ativado por padrão por 30 dias. Então, se você compartilhar hoje, por 30 dias, a pessoa que receber esse link, ela vai ter acesso a esse vídeo para assistir, ou então, se ela quiser, ela vai poder baixar. Se você, Marília, não quero que fique por tudo isso, já liguei para a pessoa, ela já me confirmou que ela assistiu, ou então, que ela já baixou, e eu quero já parar com esse compartilhamento. Tem como? Sim, tem como. Basta você tocar aqui em cima, nos três pontinhos, no canto superior direito, e dessa forma, você vai ter a opção parar de compartilhar. E quando você fizer isso, automaticamente, aquele link que você compartilhou não vai mais funcionar. E um ponto bem interessante aqui, é que você pode compartilhar esse link com qualquer pessoa, e ela pode possuir qualquer aparelho, um Windows e um Android, por exemplo. Ela vai receber esse link que você compartilhou, vai tocar e vai abrir sem problema nenhum. Ou seja, funciona para o maravilhoso mundo da maçã, e todos os outros universos que existirem por aí. Sem problema nenhum. Me diga, não é massa essa forma de compartilhar vídeos longos? Acabou o problema por completo, porque vai funcionar em qualquer lugar. E olha que essa é uma das funcionalidades que estão presentes no iOS. Se você quiser conhecer mais funcionalidades, quer saber como é que realmente você tira proveito do excelente aparelho que está aí nas suas mãos, eu convido para você tocar em um link que está na descrição, desse vídeo, e assim você vai ter acesso, vai poder ser um dos assinantes das apostilas do Entendendo iPhone Plus. Todo mês, eu escolho um conteúdo e mando diretamente essa apostila para o seu e-mail. E se você aproveitar agora para fazer a sua assinatura, você vai ter acesso a toda a coletânea de 2020, 2021 e 2019, e também eu vou mandar para a sua casa uma edição impressa. Então, quem sabe você também não se torna um assinante agora mesmo. Por hoje é só e até a próxima!